Quantos amperes você acha que é puxado do seu banco de baterias ao ligar um micro-ondas no seu inversor de energia solar off-grid? Um sistema 12 volts com banco de baterias Live P4. Essa corrente pode danificar o seu banco de baterias? É muito forte? Vamos verificar que na prática vamos medir a corrente na partida de um micro-ondas. Nós sabemos que a partida de motores no sistema off-grid puxa bastante corrente e dependendo do inversor às vezes ele não é capaz de suportar a partida apesar de ter potência suficiente para suportar o funcionamento normal do aparelho mas no momento da partida ele não aguenta no micro-ondas tem um componente chamado magnetron uma bobina aí que mistura alta voltagem com alta frequência e o micro-ondas é um pouquinho diferente ele tem uma uma partida com um pequeno retardo mas em seguida ele puxa uma grande corrente e aí vamos ver quantos amperes vem nessa partida aí do micro-ondas mas antes de você ver isso na prática se inscreve no canal ativa o Sininho das notificações para receber as notificações participar do salvo com galera não deixe de visitar as galerias de vídeo aulas gratuitas aqui no canal sobre energia solar off-grid e muito mais não deixe de participar dos sorteios de membro como é que se torna membro um picolé por mês R$ 7,99 se participa de vários sorteios como que vai ter agora em setembro da estação de energia solar Blue T é B3A mais a placa PV 120 que a própria Blue T vai enviar para o vencedor do sorteio agora no mês de setembro comemora nos três anos do canal e em dezembro já foi escolhido pelos membros vai ser o sorteio sorteio desta daqui essa é minha estação é B55 da Blue T vai ser o sorteio de dezembro aí Natal premiado do canal então não perde esse sorteio se torne membro agora e só mais um avisos em manter da gente ir para o vídeo mostrar na prática esse pico de partida e nesse momento a gente tá com mega saudão aí das grandes marcas inúmeros cupom desconto que você vai obter aqui na descrição do vídeo no grupo de desconto telegram inclusive estamos colocando inúmeros produtos com estoque no Brasil não deixe de entrar no grupo de desconto aqui do canal no telegram e aproveitar todas as promoções os códigos e os links promocionais vamos agora para a bancada hora de responder na prática pessoal aqui qual pico de corrente durante a partida de um microondas os motores a gente sabe que tem uma grande corrente de pico na partida e os microondas na hora do acionamento do magnetron que a bobina que gera alta tensão do microondas esse pico também é muito forte na rede normal da concessionária quando a gente liga o microondas no início da partida a gente nota que ela apagada diminui um pouco nas lâmpadas principalmente em casas com lâmpadas incandescentes e no sistema off-grid esse pico também é brusco assim a gente vai fazer a ligação de um inversor de 12 volts 127 de de saída ac num pack de baterias Live P4 de 206 amperes com a BMS JK de 200 amperes com balanceador ativo em paralelo com essa BMS e vamos utilizar nosso alicate amperímetro de 1000 amperes leitura até 1000 126 amperes DC que registra o pico de corrente aí na partida tensão do pé que agora 13.2 volts vamos tentar registrar também a queda de tensão no momento da partida vamos aqui primeiro ativar na saída de de tensão ligando a BMS pronto tensão liberada agora vamos ligar nosso inversor vamos esperar estabilizar a tensão vamos lá deixar aqui a atenção a ser estabilizar tensão a ser estabilizada vamos conectar o microondas diretamente aqui na saída do inversor o microondas já ligou vamos ver se tem alguma coisa dentro não vamos colocar aqui um uma xícara com água para poder ligar e vamos tentar aí enxergar o pico de partido vamos programar já tá aqui corrente máxima e vamos tentar registrar aí a queda de tensão no pack precisamos mudar aqui a posição do alicate o equipamento é só porque é tem que passar entrar aqui o condutor pela frente para ele registrar a corrente aí de partida já tá aqui máximo então vamos lá observar agora a queda de tensão e é a corrente no momento da partida vamos colocar aqui 10 segundos e vamos ver como se comporta aí a corrente na partida desse microondas vamos lá até que foi bem suave pessoal a partida dele não exigiu pelo menos inicialmente muito aí no início depois estabilizou na corrente normal que a gente já observa aí nos microondas esse caso aqui ó 102 amperes vezes 13.2 volts algo em torno de 1300 e alguma coisa 1300 e poucos watts bem tranquilo e para um pack desse de 206 que suporta aí uma descarga contínua de 200 amperes a bms é de 200 amperes JK ou seja um pack bem tranquilo e a partida foi normal em algo muito inesperado quanto a isso fizemos alguns algumas equipamentos repartidas do microondas e o máximo chegando aí a 100 108 110 amperes 112 tudo dentro da normalidade chegou 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 meu povo antes do salvo e vamos lembrar de mais alguns detalhes aí desse teste vocês viram aí que atenção na hora da partida do pack era 13,2 volts e ao atingir as 102 amperes que parece pouca corrente mas é muita corrente e ao chegar nesse pico aí de corrente esse é o dessa utilização vocês viram que atenção chegou a cair ali 0.3 volts com 100 amperes drenando um pack de baterias de 12.8 volts tensão nominal mas que estava com 13,2 ficou ali em 12.9 isso é uma realidade é incrível quanto aos packs de bateria de chumbo ácido quando a gente drenava aí correntes aí 30 40 amperes já de uma bateria de chumbo ácido que a tensão nominal é 12.6 dependendo da sua configuração da automação chegava até a automação a reconhecer como se o banco tivesse descarregado e fazer uma mudança para concessionária quando o pessoal trabalhava aí com chaveamento com atenção bem próximo ali da tensão nominal do banco lá no chumbo ácido porque às vezes despencavam um volt, um volt e meio, um ponto dois, um ponto dois volts e num banco desse a gente chegando aí a corrente de mais de 100 amperes 0.3 volts de queda isso realmente é incrível a estabilidade que o banco de baterias o pack de LivePL4 proporciona no sistema de energia solar off grid mesmo quando você está usando cargas bem pesadas seu sistema é estável para manter ali o chaveamento no seu sistema de energia solar e só fazer a transferência a transferência realmente quando ele tiver descarregado naquela tensão mais baixa que você programou vamos ver agora quem foi o caba bom, um salve aí, um super salve que pegou alguns vídeos que a gente não não deu salvo, mas tem mais um recadinho, um recadinho, semana que vem estaremos lá na feira de exposição impresso solar lá em São Paulo, dia 28 de agosto é o dia exato estaremos em dois estandos, eu vou primeiro fazer uma visita em um estando lá da Roy Mines e depois vou fazer uma visita e uma gravação também no estando da Blue ETI, então quer visitar o caba bom conhecer pessoalmente, tirar uma fotinha, vai lá na Esport, lá em São Paulo capital no seu endereço não, mas é fácil, vou tentar deixar na descrição do vídeo ou aqui nas fotinhas aqui do lado é muito fácil, basta pesquisar InterSolar 2024 São Paulo capital e nós vamos instalar de graça aberta para receber todos os amigos e vamos fazer a gravação lá nos estandos da Blue e Roy Mines e agora quem foi o caba bom chego, 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 Carlos Baixo, São Paulo, disse o bairro é cidade líder, São Paulo capital, grande abraço nosso amigo Afrano do Rio de Janeiro, grande abraço ao amigo Alessandro Cruz de Itapira, São Paulo Mário Minhajado da região de Sana, Macaé no Rio de Janeiro, nosso amigo Lúcio JJ Show de Salgado, é Salgado, Sergipe, eu só confundo com um H grande abraço aos amigos, nosso amigo Dão do Gesso, esqueceu de botar na cidade, se eu não me engano é lá de Miramiba, Pernambuco, se não for deixar aí um comentário, Dão do Gesso, nosso amigo Ronaldo Couto de Curitiba no Paraná, nosso amigo Júnior Gonçalves lá, Júnior Gonçalves Drizola lá de BH em Minas Gerais e nosso amigo Sérgio Ferreira Trebobó, oi, 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 São Gonçalo, Rio de Janeiro e grande abraço ao amigo Franco Inclas lá de Alvorada no Rio Grande do Sul, grande super salto para todos os amigos Aguardo vocês lá, dia 28, vai tá frio lá